Música Por favor meu caro amigo, daqui a pouco você fecha essa casa que vai rolar é o Conundão Tão me entendendo? Eu sabia que ela ia ficar na visão Música E hoje a equipe da TV Agito veio até Araras no Carroça Show para conferir o show do Hungria Hip Hop Confira a entrevista e imagens do show E ao meu lado está essa pessoa que eu admiro muito e gosto Hungria, é um prazer te ver novamente, estava com saudades Pois é, foi como eu falei, também estava com saudade de você, estamos juntos de coração Fica a terceira vez né? Terceira vez Participo dessa parada, estamos juntos mesmo Hungria, hoje eu quero fazer uma coisa bem diferente, eu gostaria de saber da sua vida Quando você não está no palco, o que você gosta de fazer? Eu gosto de estar entre pessoas verdadeiras, tipo meus amigos, minha família Galera, quem te ama? Eu viajo bastante, sacou? Mas só que eu gosto de ter meus momentos de viagem com meus amigos, com as pessoas que eu gosto Sou muito de família E gravar, cantar, que acho que é a minha vida, minha paixão Além do Hip Hop, você curte outros tipos de música, como sertanejo, fã? Pra caralho mano, pra caralho, curto muito sertanejo Conheço uma galera aí, queria mandar um abraço pro meu parceiro Zé Ricardo e Thiago Thiago Brava, tamo junto, parceirão Quer dançar o sertanejo? Vamos dançar, adoro o sertanejo Eu também sei, eu faço aula de dança Mentira Faço, faço dois anos E até rodopiasmo é E aí boy, o som do assalto tá crescido de melhor Mas só na cidade tudo que é colar Mas só na cidade tudo que é colar Mas só na cidade tudo que é colar Mas só no centro do seu coração Dinheiro na terra E aí boy, o som do assalto tá crescido de melhor Mas só na cidade tudo que é colar Mas só no centro do seu coração Dinheiro na terra Bati as taças Hoje eu quero mais ti Fumaça sobe, pilha, eu quem não vivo te consigo Problema social Avanço no espagal Não me preocupo com as lutas no mãozinha Hungria, pra finalizar Manda um beijo pra Monalisa Família Hungria Que acompanha todo o seu trabalho E eles venham falar comigo também Eles falam muito de você Adoram você Manda um beijo pra eles Só tenho a agradecer Não sei se eu já falei nas outras entrevistas Que Deus é muito generoso comigo E esse carinho do meu público, dos meus fãs Damos H3, Monalisa Tamo junto de coração E todo mundo que faz parte dessa família maravilhosa Que é a família dele Bica moleque Ela é Patrícia Mas gosta de malandro Dá um abraço aqui Ó Muito bom estar com você Obrigada mais uma vez, tá? Agradeço, eu gosto muito de você Muito obrigado, viu? Você é uma pessoa linda É, gente Essa foi mais uma entrevista Tchau, gente E até mais Beijo de coração Tchau, gente Tchau A CIDADE NO BRASIL